Fala galera, beleza? Pedro Oliveira na área com mais um vídeo pra galera aí que tá curtindo o canal, hein? Valeu mesmo, galerinha! Seguinte, a pedido da galera que doam meus amigos no Facebook aqui, algumas que me seguem, foi feito pedido da música Segunda Opção, de Matheus e Cauã, beleza? Solinha é bem simples, é tranquilão, tom original, beleza? Dó menor, ok? Então a música vai começar assim... Quer prioridade, exclusividade, sacanagem Se você quiser roubar pra ser minha direção, minha fugirão, minha segurança, minha segurança Beleza? Então vamos lá, ó... Base... Tá? Basezinha é essa... Beleza? É o tempo inteiro a baixo desse jeito, só tem uma mudança lá no refrão que é... Ok? E só essa mudança que tá aqui... E sobe e volta para o outro também. Ok? Então vamos ao solo. Então, ó. 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 Tchau, tchau.